Fala, torcedor atleticano! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão recebendo esse vídeo mais ou menos na manhã de sábado. Eu não sei se eu vou aparecer por aqui, que sábado é o meu dia de bebê sem o menor compromisso. Então, devo estar em um quiosque aqui por Niterói de maneira segura, isolada, mas enchendo a cara sem o menor precedente. Por isso que a gente deixa pronto o conteúdo aqui pra vocês, porque, ah, Thiago, não tem Atlético no final de semana. Calma aí, calma aí, calma aí, não tem jogo. Mas o conteúdo aqui vai ter uma puta que pariu, vai ter muito conteúdo aqui. É o segundo vídeo que a gente solta nesse sábado, então vocês podem ter certeza que o que não vai faltar é conteúdo, é vídeo, é, porra, análise, é desempenho, enfim. Tem muita coisa aqui pra gente falar de Atlético e realmente eu acho que tem muita coisa. Eu acho que é um começo de temporada que vem sendo meio discreto por nível de atuação, os resultados já são mais satisfatórios. Mas eu acho que traz muitos elementos pra gente tentar entender aonde o Atlético não está conseguindo desempenhar o máximo pra conseguir satisfazer a torcida. Porque no final das contas, cara, eu sei que a torcida é torcida, eu sei que o clube é clube, eu sei que não dá pra ser algo 100% em conjunto. Mas se a gente for botar no papel, a torcida é o maior patrimônio do clube, então ela tem voz sim, ela precisa ser ouvida e a torcida do Atlético hoje é um consumidor insatisfeito. Então, talvez o clube entenda que é dessa maneira, ganhando de 1x0, metendo o placar mínimo, se segurando defensivamente, que o clube é capaz de brigar por títulos. Eu acho que no final das contas, se for isso, a torcida vai ter que entender porque no final das contas todo mundo quer ser campeão. Então, se tem esse caminho e o clube entende que é esse caminho que precisa ser seguido, eu acho que primeiro precisa haver diálogo. Não é pro autore chegar em cada coletivo e falar, ah, tô insatisfeito também, ah, mas vai melhorar, ah, mas vai piorar, sei lá. É, cara, é assim que a gente consegue jogar, é assim que o grupo foi moldado e é assim que vai ser o restante da temporada. Então, acho que em várias situações falta clareza do clube Atlético Paranaense com a sua torcida em diversos pontos. Eu acho que a maneira do clube jogar deveria ser talvez um dos pontos que a galera mais se concentre pra chegar numa conclusão de realmente é assim que o clube pode render, é assim que o clube pode ser competitivo e não tem problema nenhum. O Atlético de Madrid, eu acho que é o grande exemplo disso. Existe uma necessidade de se manter competitivo pelo salto financeiro que o clube deu, mas a maneira que o clube se manter competitivo e pode conseguir, segundo o título espanhol da Era Simeone, numa era extremamente dominante de Real Madrid-Barcelona, jogando de maneira reativa, se segurando na defesa, saindo de maneira certeira e pontual pro ataque. Então, eu acho que isso não tem o menor problema. Precisa ter clareza e precisa ter também uma coerência, né? Que não adianta também o Alto Olho, o Antônio Oliveira, essa comissão técnica que assume o Atlético, botar na cabeça o seguinte. Porra, gente, a gente só pode jogar assim sendo que a torcida vê característica, a torcida vê qualidade, a torcida vê capacidade de um elenco que é bom e um elenco que não para de ganhar peças. Se a gente for parar pra pensar, desde a temporada passada, chegou um lateral esquerdo e um lateral direito, Marcinho e Nicolas, chegou jogador pro meio campo, o Terence tá chegando agora, mas já tinha chegado o Denner, por exemplo, chegou jogador pra frente. Então o Atlético vem conseguindo reforçar o elenco, principalmente reforçar o time reserva? Eu trago essa pergunta aqui. Você lembra de outro time reserva do Atlético tão bom? Vou escalar rapidamente. Anderson, Marcinho, Aguilar, Zé Ivaldo e Nicolas. Aí pode ser Cauã ou Alvarado, Cittadini e Jadson. Vitinho por um lado e Iago pelo outro, Matheus Babi na frente. Eu não lembro de um time reserva do Atlético tão potente. Até mesmo 2019, 2018, que foram anos fora da curva na questão de conquistas, mas também na questão de potência do elenco, qualidade do elenco. Eu vi um time pior. Então no final das contas eu acho que são mérito. Não dá pra ter uma visão única da situação de a gente só pode entregar isso, muito pelo contrário. Tem que ser uma visão de cara, a gente entende, mas quer ouvir vocês também. Porque a torcida deve ser ouvida. Não sei se deve ser seguida. Mas ouvida deve ser pra cacete. Mas vamos lá falar sobre o tema do vídeo, que eu acho importante também a gente elaborar. Muita gente baseia sua insatisfação com o Atlético. Olhando pro rival. Olhando pras atuações de Flamengo, de Palmeiras, de São Paulo, de Grêmio, de... Enfim, de outros clubes. Eu fico me perguntando o seguinte. Eu acho que é um questionamento super válido. E eu quero que você venha comigo dentro desse questionamento. Vocês sabem que eu adoro pegar o pilô nos vídeos aqui. É... Porra. O Atlético. Tem um começo de temporada tranquilo. Eu acho que isso ninguém discute. O grupo na sul-americana é tranquilo. O campeonato do Paranense é um campeonato extremamente acessível. Apesar de em algum momento ter sido perigoso ali na sul-americana, depois da derrota pro meu lugar. O Atlético logo tomou conta da situação e falou... Ei, 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 ei... Se impõe em relação a adversários mais fracos. E hoje não vejo nenhum adversário nem do mesmo nível que o Atlético tem enfrentado na temporada. Enquanto, por exemplo, o Palmeiras já enfrentou o Flamengo. Já enfrentou o Defensa e Justiça várias vezes. Já enfrentou o Del Valle. O Grêmio enfrentou o Del Valle. O Grêmio enfrentou o Inter. O Flamengo enfrentou o LDU. O Flamengo enfrentou o Fluminense. O Flamengo enfrentou o próprio Palmeiras. Sabe? Deixa eu pensar outros clubes aqui. O Inter enfrentou a Olímpia. Você teve um grau de enfrentamento maior de outras equipes. E eu tenho a seguinte convicção, Caio. Eu tenho a seguinte convicção e eu acho bem provável alguém tirar isso da minha cabeça. Que é o seguinte. Quando você enfrenta um time melhor, é natural que você jogue melhor. Porque se você for pior que o time de um nível bom, você vai querer ganhar desse time pra calar a boca e falar Não, não. Vocês podem ser melhores, mas aqui, aqui vocês não vão ganhar. E o Atlético buscou essa narrativa em vários momentos da temporada passada E nas outras temporadas também. Se a gente for pegar 2019 aqui, o discurso depois da vitória contra o Boca era Davi contra o Golias. O discurso depois da classificação contra o Flamengo, o Flamengo-Grêmio e o título contra o Inter era Vocês menosprezaram a gente, mas a gente foi lá e ganhou. Então existe todo um sentimento que mobiliza os jogadores pra passar por cima dos adversários. E eu acho que é algo que tá cada mês mais vivo no futebol e precisa ser cada vez mais explorado, cada vez mais desenvolvido. É essa capacidade dos times de mobilizar o elenco pra um objetivo. O Cuca faz isso extremamente bem. Daqui a pouco a gente vai ver um galo muito mais mobilizado e um galo muito mais competitivo. Ano passado foi assim no Santos, o Abel Ferreira no Palmeiras é um cara que tem um domínio. Quando a gente pega pra ver os bastidores do Palmeiras, lá na live do Casimiro e tudo mais, a gente vê como o cara tá dentro do vestiário, mas também tá dentro do clube, sabe? Da história do clube, sabe? De como as coisas funcionam, valoriza a oportunidade que ele recebe, sabe? Então essa capacidade de se mobilizar quando você não necessariamente é o favorito é muito legal. E quando você é realmente favorito, você vai querer jogar aquele jogo. Aquele jogo que te dá vontade de estar em campo, sabe? Não que nas outras partidas, em partidas mais acessíveis, em partidas de um nível menor ao longo da temporada, o que acaba ocupando a maioria do seu calendário, né? Se a gente for botar em cima da mesa, o Atlético vai ter mais partidas burocráticas do que grandes partidas. E o Atlético vem se destacando, se garantindo nessas grandes partidas. Desde 2019, acho que a gente pode pegar jogos simbólicos, como contra a Boca, a remontada contra o Grêmio, a final contra o Inter, o Flamengo no Maracanã. Jogos também muito importantes dentro do Campeonato Brasileiro. Vitória contra o Santos do São Paulo e na despedida do Bruno. Um amasso no Grêmio, na arena, sabe? Vitória contra o São Paulo fora de casa. Vitória contra o Galo fora de casa. Isso tudo em 2019, em 2020 também tiveram jogos que o clube se superou e conseguiu ser competitivo a um ponto que não vinha sendo durante boa parte da temporada. O confronto contra o River, a própria primeira fase da Libertadores, foi o momento que o Atlético cresceu nos jogos mais relevantes. Ganhou de Colo a Colo, ganhou de Jorge Wisterman fora, uma vitória na altitude que não vinha. Ganhou de Penharol, sabe? Então, eu fico pensando assim, quanto esse começo de temporada mais acessível, enfrentando metropolitanos, enfrentando Alcas, enfrentando times que não são, nossa, um grande adversário, é pesa para o Atlético. Porque eu acho que se tivesse uma coesão entre jogos mais complicados, jogos que o grupo tem aquela expectativa para jogar, eu acho que poderia ser algo da gente ver um Atlético jogando mais, apresentando o melhor futebol. E nesses jogos, eu acho que o torcedor mesmo não quer saber se vai ser 1, 2, 3, 4 a 0. Ganhar do Alcas de 1 a 0 é uma coisa, ganhar do São Paulo de 1 a 0 é outra. Ganhar do Metropolitano de 1 a 0 é uma coisa, ganhar do Flamengo de 1 a 0 é outra. Então, chega um momento que, até pelo nível dos adversários, eu tenho certeza que isso é avaliado pelos torcedores em um momento de insatisfação, vale muito a pena você conseguir entender até onde você pode chegar e como você pode chegar a esse caminho final. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Qualquer hora eu volto aí. Enquanto você menos esperar, eu vou estar aqui na sua telinha de novo. Beleza? Valeu, 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 valeu.